Eu Bem Sabia Também te anjo em fiesta, a vida é mesmo assim Não pense que estou triste nem que vou chorar Eu vou cair no frevo que é de amargar Eu já arranjei outra morena bonita Anda bem vestida, cheia de laço de vida Gosta de mim com toda emoção E já se diz a dona do meu coração Eu bem sabia que esse amor um dia Também te anjo em fiesta, a vida é mesmo assim Não pense que estou triste nem que vou chorar Eu vou cair no frevo que é de amargar Eu bem sabia que esse amor um dia Também te anjo em fiesta, a vida é mesmo assim Não pense que estou triste nem que vou chorar Eu vou cair no frevo que é de amargar Minha morena sempre diz quando me vê Gosto de você, não sei como e porquê Me faz carinhos a todo momento Porém eu tenho medo do seu juramento Eu vou cair no frevo que é de amargar Eu vou cair no frevo que é de amargar Eu vou cair no frevo que é de amargar Eu vou cair no frevo que é de amargar Eu vou cair no frevo que é de amargar Eu vou cair no frevo que é de amargar Eu vou cair no frevo que é de amargar Eu vou cair no frevo que é de amargar Eu vou cair no frevo que é de amargar Eu vou cair no frevo que é de amargar Eu vou cair no frevo que é de amargar Eu vou cair no frevo que é de amargar Eu vou cair no frevo que é de amargar